O presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 2026 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Será que há preocupação com essa mudança? A jogada de mestre que salvará o nosso Brasil. O Lula, o Barba, fica desesperado junto com o sistema, sem saber o que fazer. Então esse vai ser o vídeo de hoje. Vamos explicar que jogada de mestre é essa que vai salvar o Brasil. Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se. Joga esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Vamos compartilhar com todo mundo. Está faltando pouquinhas pessoas para chegarmos a 280 mil inscritos. E aqui também nós temos o nosso Pix. Deixa eu botar o nosso Pix aqui na tela. Aqui está o Pix. Se você quiser ajudar o nosso canal, é vidagringapix.gmail.com Ah, ponto gmail. É o vidagringapix.gmail.com É só você ajudar o nosso canal aí, porque nós somos um canal independente e precisamos da sua ajuda para continuar fazendo esse trabalho. Vamos lá, porque essa jogada de mestre você tem que entender, porque também depende de você. Você também faz parte dessa jogada de mestre que salvará o nosso Brasil. Vamos lá. Vá no comentário e diz para mim, você acha que Bolsonaro vai ficar inelegível? Coloca um. E dois, se você acha que Bolsonaro sobrevive essa. Não é o seu desejo. Nosso desejo é que Bolsonaro venha em 2026 e esmague o Lula em 2026. Mas, nas análises que nós estamos vendo, você acha que ele ficará inelegível? Coloca um. Você acha que ele vai sobreviver essa? Coloca dois. Vamos ver o que o Bolsonaro falou aqui e a gente vai entender a jogada de mestre e o que está sendo feito para tentar pará-la. Vamos lá. 2026. Se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai. Esponta novamente a presidência. E só, como curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE em 2026 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam. Então, será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. 2026. Se estiver vivo até lá. Pessoal, o que você acha disso aqui? O presidente Bolsonaro fala uma coisa aqui que realmente deixa o Barba e todo o sistema desesperado. porque, em 2026, o TSE terá como presidente e vice dois dos melhores juízes que nós temos na Suprema Corte. Dois escolhidos pelo presidente Bolsonaro. Dois que, com certeza, não teriam impedido o Bolsonaro de mostrar os vídeos dele em Londres. ou vídeos na OTAN, ou na ONU, ou vídeos em Brasília, etc. Dois juízes que não iriam proibir de nós, o povo, os youtubers, mostrar em vídeos da amizade do Lula com Maduro. Amizade do Lula com Ortega. Todas essas coisas que foram proibidas da gente mostrar, elas a gente vai poder fazer em 2026. Então, o que acontece? É óbvio que eles têm medo da volta do presidente Bolsonaro. É óbvio que eles têm medo que Bolsonaro venha terminar aquilo que ele começou. É óbvio que eles sabem disso. Esse sistema podre que existe no Brasil, essa corrupção na estrutura, toda corrupção estrutural que existe no Brasil, ela não vai aguentar. E o Brasil iria ou irá crescer de uma forma ou de outra. Só que o sistema fica sem saber o que fazer. Eles ficam numa sinuca de bico. Porque se barrarem o Bolsonaro, o povo vai ficar revoltado. E a minha revolta e a revolta do povo vai fazer com que todos nós venhamos a agir de uma forma produtiva, proativa. Ou seja, a minha revolta, eu votarei para aquele que escolheu, para quem o Bolsonaro escolher. Se Bolsonaro escolher o Tarcísio, todos nós iremos votar no Tarcísio. E mesmo aquela pessoa que talvez não goste muito do Bolsonaro, depois de ver essa injustiça, também votará para aquele que o Bolsonaro apontar. Sem contar que a pessoa que Bolsonaro apontar dessa vez não vai ter todas as narrativas do sistema, que já foram narrativas criadas. Eles vão ter que inventar nossas novas narrativas. Então, essas 30 mil pessoas que não votaram ou votaram em branco poderão votar no candidato escolhido pelo Bolsonaro. Então, nós temos duas hipóteses. Na hipótese deles sacanearem e deixar o Bolsonaro inelegível, a direita ganha. Na hipótese deles deixarem o Bolsonaro elegível, com certeza Bolsonaro vem 2026 e também vai ganhar. Então, eles estão com muito problema, porque a diferença da vitória do Lula foram 2 milhões de votos. Mas você entende que, na matemática, esses 2 milhões de votos, na verdade, é 1 milhão só. Porque nós estamos falando de uma pessoa indo contra a outra. Então, a diferença real é não mais 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. Então, eles estão em desespero total e não sabem o que fazer. Um lado, eles dizem estar contente para conseguir deixar o Bolsonaro inelegível. Pelo outro lado, nos bastidores, dizem que eles estão com muito medo, porque certamente o Bolsonaro terá um poder político muito maior. Quer dizer, dificilmente a esquerda conseguirá ganhar da direita em 2026, com o Bolsonaro guiando a direita e você tendo ali no TSE juízes que não vão permitir algumas coisas questionáveis. Então, eu acho, pessoal, que é isso que está acontecendo. E é essa que é a jogada de mestre. A jogada de mestre de salvar o Brasil. O Bolsonaro nos colocou em uma posição que, ou se ele ficar inelegível, a gente ganha, se não ficar inelegível, a gente ganha. Então, nós vamos ganhar de qualquer maneira. O que a esquerda está apostando é que, se eles deixarem o Bolsonaro inelegível, o povo venha ficar revoltado e vão agir de forma que eles querem. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas dizendo assim, Ah, sabe o que? Agora que o Bolsonaro não está mais político, não quero mais saber de política. Poxa, é exatamente o que a esquerda quer. A esquerda quer que você reaja dessa forma. A esquerda quer que você venha reagir de uma forma que eles venham se beneficiar. Muitas pessoas, a esquerda quer que você, se o Bolsonaro ficar inelegível, você venha agir de qual forma? Ah, eu não vou votar em ninguém. Aí, a esquerda ganha. Quer dizer, a esquerda, a única chance que a esquerda tem agora é essa. É você, se o Bolsonaro ficar inelegível, é você agir de forma errada. Porque todos nós ficaremos revoltados se isso acontecer. Mas a revolta tem que ser usada de uma maneira certa, de uma maneira positiva, para trazer benefícios ao Brasil e a grande vitória ao Brasil. Por exemplo, essa matéria aqui que nós já lemos para você, é que o Bolsonaro fala. O Bolsonaro está falando sobre isso aqui. Sob o comando de Nunes, Marques e Mendonça, TSE de 20 e 26 já provoca debate. Já estão debatendo. Já estão com medo. Porque eles sabem que o negócio vai ser mais embaixo. Eles sabem que o Bolsonaro vai ganhar com esses dois na presidência e na vice-presidência. Então, ele está nessa posição. Tira o Bolsonaro. Ele escolhe um Tarciso ou um Zema, eles ganham. Eu coloco o Bolsonaro, o Bolsonaro vem e ganha. O que a gente faz? Porque a esquerda não tem mais ninguém, pessoal. A realidade é essa. O Lula, ele não fez nenhum discípulo. Quem é que tem agora? O Lula. Cara, o Lula, ou o Lula vem em 26, ou ele vai colocar uma outra pessoa. Quem será a outra pessoa? Quem seria o substituto de Lula? Janja? Seria o Haddad? Seria o Boulos? Quem é que pode substituir o Lula? Então, a gente está numa situação que, realmente, a esquerda é um partido deplorável. É um partido que não tem ninguém. Não tem discípulos, né? Não tem. Então, caiu o Lula, cai todo mundo. Então, eles terão, no caso, de continuar com o Lula para ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. A formação do TSE, em 2026, já provoca debate no mundo jurídico. Se, no ano passado, a corte era formada por ministros que impuseram derrota ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em julgamentos que traçaram os rumos da campanha, na próxima eleição nacional, o cenário pode ser diferente. Você vê como é que eles falam aqui abertamente? Olha isso. Repare isso aqui. Olha, se, no ano passado, a corte era formada de ministro que impuseram derrota ao ex-presidente Bolsonaro. Impuseram derrota. Qual foram as derrotas que eu vi? Poxa, não permitiu a gente falar mal do Lula. A gente não podia dizer que Lula era amigo do Ortega, que Lula era amigo do Maduro. Não podia falar essas coisas, né? E agora você tem o Lula indo lá para o Foro de São Paulo, que também, na opinião de muitas pessoas, não existia. Nem é inacreditável. O Bolsonaro foi proibido de mostrar a reunião que ele teve na ONU, foi proibido de mostrar quando ele foi lá na Inglaterra, no enterro da rainha. Também foi proibido de mostrar quando o Bolsonaro estava no 7 de setembro. Ou seja, o presidente Bolsonaro foi proibido de tudo. Tudo foi proibido do presidente Bolsonaro. Então, é uma coisa, sim, problemática da gente ver as coisas acontecendo. É triste a gente ver isso que está acontecendo nesse nosso Brasil. Mas eles botam aqui claramente. Se no ano passado a corte era formada por ministros que impuseram derrota ao presidente, imagina, né? Vamos lá. Pela regra do rodízio entre ministros, a previsão é que Cássio Nunes Marques seja o presidente do TSE em 2026, André Mendonça seja o vice. Os dois foram as únicas nomeações do Bolsonaro para compor o STF. A previsão está sendo comentada por ministro da corte superiores no bastidores, com elucubrações sobre o perfil decisório do TSE na próxima pleito. Olha só, então eles estão preocupados de ter alguém que realmente vão cumprir a Constituição. Entre fontes no STF, a avaliação de que é muito cedo para fazer previsões sobre o comportamento de Nunes Marques e André Mendonça em 2026, porque o caminho ainda é longo até as próximas exceções. Até lá, o cenário político do país pode mudar. Além disso, os dois ministros ainda não integram o TSE. já estão botando, ou seja, eles estão desesperados, o medo é desespero, a situação está cada vez mais difícil para eles e é isso que eles estão vendo. Por exemplo, olha essa outra matéria aqui que eles estão tentando fazer. Olha só para você ter uma ideia. Vamos lá. Se nunca de bico de Nunes Marques, aliado de Jair Bolsonaro, pode, em demonstração de lealdade, pedir vistas ao processo que pode tornar o ex-presidente inelegível e criar o mal-estar com o Moraes. Bom, o juiz da Suprema Corte, que está presidindo ali no TSE, como o Nunes Marques, ele pode pedir um pedido de vista. Esse pedido poderia demorar 30 dias, depois poderia ser levantado mais 30 dias, ou seja, o presidente Bolsonaro teria entre 30 a talvez 90 dias aí para conseguir ainda lutar, se no caso fosse colocado como inelegível. Ainda paira nos corredores do Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade do ministro Nunes Marques, foto, pedir vistas ao processo que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível nesta semana. O julgamento, suspenso no dia 22, será retomado nesta terça-feira, hoje. Logo após o início do julgamento da chapa do ex-presidente, comentou-se no plenário que Nunes Marques se aceitaria a votação dos colegas e pediria vistas em seguida à leitura do voto do relator. O ministro Sebastião Alves, o ministro Sebastião Alves, dessa forma o magistrado não criaria um embaraço junto aos pares ao interromper o julgamento após o voto proferido que já poderiam formar maioria pela condenação de Bolsonaro. Bom, é aquela coisa, pessoal, de um lado o Bolsonaro faz uma jogada de mestre, do outro lado o Bolsonaro não está jogando sozinho, está jogando contra um sistema. O que o sistema está fazendo para contra-atacar, no caso, o juiz que queria? Por exemplo, digamos assim que o Nunes Marques queira pedir vista. Então a jogada do Alexandre Moraes, de acordo com a Rede Globo, é que ele dará o seu voto antes do Marcos Nunes, iria antecipar os seus votos, para que assim ele já tenha maioria para colocar o presidente Bolsonaro inelegível. colocando a maioria voto em favor Bolsonaro inelegível, seria, em outras palavras, não teria mais motivo nenhum do Marques pedir vista, porque os votos já teriam sido suficientes. Então essa seria, de acordo com a Globo, a jogada do Alexandre de Moraes para impedir o pedido de vista do Nunes Marques. Quer dizer, vamos todos antecipar os nossos votos, deixe o Nunes Marques, se quiser, pedir vista, mas a maioria já votou para o Bolsonaro ficar inelegível, não há nada que possa mudar. Então, basicamente, essa é a jogada do sistema. Vamos lá. Por outro lado, Nunes Marques estaria ponderando sobre esse movimento, já que foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes que não houvesse pedido de vista, visando promulgar o julgamento, porque o tribunal já contaria com a maioria dos votos contra o ex-presidente. Então, essa é a jogada do sistema contra a grande jogada do presidente. O que a gente precisa entender e sair desse vídeo aqui hoje é bem simples. Pessoal, claro que é ruim, claro que é triste, claro que é revoltante eles deixarem o presidente Bolsonaro inelegível. Claro que a nossa vontade é que ele viesse dia 2026 para lutar, claro que seria melhor. A direita vem dizendo Ah, olha, se deixar o Bolsonaro inelegível vai ser muito melhor para a direita. Não, melhor para a direita é o Bolsonaro elegível e ganhando 2026. Todos nós sabemos disso. Mas se fala dessa forma para que a gente tenha uma ideia de não cair na armadilha que eles estão plantando. Porque a armadilha é a gente ficar brabo, é a gente ficar nervoso, é a gente ficar triste e a gente desistir de lutar pelo Brasil. Então, ainda que Bolsonaro venha a ficar inelegível, se isso acontecer, nós temos que usar essa revolta de uma maneira positiva. Nós vamos mostrar para eles que o Bolsonaro tem muita força mesmo nos bastidores. E aqueles que o Bolsonaro apontar, agora nós iremos votar e votar mesmo. Basicamente é isso. E vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje. Você sabe que daqui a pouquinho vai começar o julgamento. Hoje vai ter o julgamento do Bolsonaro. Só Deus sabe como é que isso vai terminar. Mas com a troca dos ministros e colocando cinco ministros ali que foram escolhidos pelo Lula, não tem como a gente ter uma expectativa boa. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.